A história de Silvino é uma parte da nossa própria história. Ela tem marcas inegáveis de um tempo em que a coragem e a ousadia valiam mais que a lei. Desvendar esse pedaço de história é dar vida à nossa memória. Percorrer caminhos de então, trilhar campos e paisagens, compreender amores, sofrer pelo sangue derramado. Um conjunto de sensações e imagens, a que costumamos chamar de passado. Um exercício de resgate que dá consistência ao nosso presente. Aí começou uma grande briga pelo poder no Brasil. O movimento militar termina com a República Velha e dá início à Era Vargas. Bom dia. Bom dia. Sianos, o Augusto em Paulineus vendedores.